Oi, oi, oi! Vocês já estão me vendo no Instagram e agora tem gostinho para começar, eu não estou mais com o microfone, estou com um negócio aqui para produzir o computador. Bora abrir! Deixa eu colocar aqui, que a gente vai ficar nossas... Cadê a produção de feixe aqui? Cadê um negócio para te fechar? Traz a nossa telão de volta. É tudo assim, não me engano. Agora eu tenho aqui para os modelos. A produção muda a fazer tudo. Parece que você não trabalha para eles, né? Vai! Deixa eu fechar. Fechado, agora vocês podem vir ver... Ei, tá vendo o microfone agora? É chique, é aqui, é aqui! E você que vem inscrito no canal Miss Maia é um paixão, vai se inscrever no canal Miss Maia é um paixão. Oi, meu microfone! Se brindou com ela, produção. Alguém me dá aqui meu microfone. Deixa eu tirar essa merda aqui. Bora para o intervalo, deixa eu ir cá, tem meu microfone. A produção me deu outro. Aqui o microfone agora é de verdade, né? Porque aquele estava me atrapalhando muito. Como aqui? Como for para o intervalo, eu faço um programa na casa. Gente, amanhã, amanhã, amanhã aqui, inscrito, eu vou mostrar lá em cima, porque lá em cima é outro lugar aqui. Deixa eu puxar essa câmera para cá, Felipe. Federico. Agora a câmera está melhor, né, gente? Deixa eu vir para cá. Aí amanhã a gente vai ter uma reportagem lá do Instituto de Ismael, que amanhã aqui não tem, lá tem. Porque aqui é todos os dias. Dessa-feira, às 7 horas, começa aqui nosso É Hoje. Lá é o Ismael. E vai ter um programa novo aqui na minha casa, né? Porque aqui já tem vários. Tem tipos de pessoa, tem tipo de tudo aqui. Vai ter um programa novo na casa. Para se chamar como? Não posso falar. Não posso revelar ainda. Ei, paixão, gente. Paixão. Mas nada, não contei nada, produção. Tá, então vai começar. Vocês sabem que a nossa plantada foi embora. E quem vai vir aqui é... Marafogo. Vai vir a Inverniverta, né, produção? Com roupas diferentes, claro. Vai vir aqui mais... A cigana. Quem vai vir mais produção? Vocês não sabem, né? Olha a cigana. Tá faltando mais um. Apeitinho. Tá, então bora para o intervalo. Quem vai vir aqui primeiro, claro. Porque elas ainda estão se arrumando. É muita coisa para se arrumar. Se elas estão aqui, estão arrumadas. Não, não. Então a gente vai para o nosso intervalinho. E volta já. Que a folga já vem. Beijo. Produção. Cadê meu lanchinho? Que ainda não vai ser vindo. Na passarela. Está fechada a passarela. Abre para o peitinho. Abre para o peitinho. Está quebrado o nosso negócio. Então o peitinho abre aí. Cortei esses cabelos para mostrar que a sua mulher é forte e firme para qualquer coisa. Bote menino. Bote menino. Bote menino. É muito bonita a roupa. Eu estava vendo no nosso televisor. Porque aquela rarinha está feia. Não é, gente? Traz isso aqui para cá. Eu vi ali que a sua produção me reclamou. Porque estava feio. Colocando esses jovens. Então não deve estar mais feio, né? Tá, Ricardo? Não está não, né? Então tá. A próxima vinha é o foguinho. De modo especial, gente. Muito bom. Então vem para cá, foguinho. Ela vai se arrumando. No meu país. Cadê o meu chocolatinho? Vem para cá, foguinho. Porque teve uns problemas na câmera. Ricardo? Vem para cá. Foguinho. 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 Oi, gente. Voltamos. Eu vou que tenha aquecido a roupa aqui. Porque ela incendia tudo. Eu gostei da filtrada. Muito bem. A gente coloca essa roupa aqui. Parece que a minha queimou. Tá, mas tem mais o queimou agora. Não, você estudiu tudo. Teve algumas pessoas aqui, gente, que reclamou. Por isso a gente teve de tirar rápido. Deixa eu tirar aqui um pau sem água. Oi. Eu não sou responsável em muita nada. Tá parecendo o menino de faustão. Tá bom. A próxima inverno, inverno. Vem pra cá nesse momento aí. Vem, inverno, 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 inverno. Abre aí. E a produção tá meio pobre. Vote em mim. Muito bonito a sua apresentação, inverno, inverno. Gostei, né? Que ela ajudou. A gente aqui abriu a coxina. Todas estão ajudando a gente. Porque, claro, não temos algum patrocínio. Forte por isso aqui. Patrocínio é a nossa casa. Tá, gente. A última parte de decidir quem vai ficar. Porque vai sair quantas produções? Uma. Aí na próxima vai sair mais uma. E depois tem a final e ganha. Vai sair uma última. Então. E vai vir agora. Já veio. Agora é a cigana. Cigana que eu gosto. Olha. Ela se muita, muito, gente. Vem pra cá. Ah, ciganinha. Cigana, por favor. Abra a porta. Porque, sabe, né? A gente não tem patrocínio. Ainda? A gente não tem patrocínio. 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 Essa aí que eu gosto Ela fechou Gente, que susto eu levei Ao vivo, gente Levei um susto ao vivo Aqui Bora para o intervalo de novo Gente, voltei aqui A costuminha está fechada E eu levei um susto Um susto Um susto Para o negócio Deu um gripe Aí tá Agora vamos decidir Quem vai sair Não, decidi não Porque a produção já sabe Cadê o cartãozão? Aqui E quem vai Sair do programa Hoje É Logo depois do intervalo Olá, olá Deixa eu colocar aqui o microfone Que eu tenho pedido Para fazer esse começo E agora E agora é para o Ismael Que eu vou mudar aqui Mas é claro Eu não estou trabalhando Para ele Gente, você que não é inscrito É Ao vivo Você que não é inscrito No canal Ismael Gostando do meu intervalo Gostando do meu intervalo Que eu fiz Eu vou ler aqui o resultado Que vai ser do programa É muito triste É muito triste Ela vai passar Na passarela Ela mesmo vai terminar o programa Se lamentando Eu vou ficando para aqui Deixa eu falar Quem vai embora A gente vai dar uma pausa Ela vai vir É A Peitinho Peitinho Tchau, gente Ela vai terminar com o resto do programa Com outra roupa do lado Que ela já vai embora Daqui Que vai ficar agora aqui A fogo, fogo Inverno, inverno Que é inverno, inverno Quase ia ser Mas teve uns Uns negócios aqui Que a Peitinho Peitinho Falou no nosso estudo Que acabou prejudicando Ela E assim que ela vai ficar A Peitinho Peitinho Tem como voltar Indo na respescagem Respescagem É a semana que vem Tchau, gente Tchau para mim Mas ela já está vindo Tchau Tchau, gente Tchau, professora Deixa eu me empatar A professora Falou que eu me empatar Obrigada, Ismael Por essa oportunidade Mas a gente não vai voltar Na respescagem Com muita garra Muita força Quero agradecer Toda a produção Que me ajudou Todas as pessoas aqui Todas as minhas amigas É isso E eu consegui Na respescagem Diz que aqui Um dia Um Que está aí Vai Apresentar aqui E eu ainda Rapaz No Ismael O programa Ismael Você que acompanha Eu acompanho Agora vai estar Nessa temporada O estúdio novo É isso Tchau Beijo Tchau 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 Tchau